Programa Esporte Capixaba, oferecimento ícone esportes, pneus Mauri, açaí e companhia, apresentação Márcio Laporte. Olá, viva o esporte! Está começando o programa Esporte Capixaba. E no programa de hoje você confere as vitórias dos clubes capixabas na Série D. O Campeonato da Liga de Segurança Pública tem início. E mais, tudo sobre a Copa Esperta de Velocidade na Terra no barródromo Julita Barros. Daqui a pouco eu conto tudo! Olá, fãs de esportes! Obrigado pelo carinho da sua atenção. Obrigado por sua audiência. É muito simples e fácil você participar conosco. Inscreva-se em nosso canal, ative o seu sininho e dê o seu like, o seu joinha. Que aí o programa vai ficar redondinho pra você em casa, fã de esportes. Vamos então com a vitória do Alvianil de Bento Ferreira. Aos 48 minutos, Galego botou pra dentro. Confira! Carlos Vitor, na direita, passou o grafite e pediu com liberdade e bola pra ele. Olha pra área o grafite, levanta a cabeça, vem o cruzamento na medida. Tony Galego pra fora! Fez tudo certo a equipe do Vitória. A abertura na direita, cruzamento pra área. Aí o Lopeu recebendo na esquerda. Vai encarar a marcação do Ferruge. No mano a mano, colocou na frente o Lapeu. É grandão, invadiu a área. Vem por baixo o Ferruge agora! Aí o passe pro Emerson. Nas costas da marcação, invadiu a área o Emerson. O cruzamento veio pra trás, Thiago ajeitou. Tony Galego batida pra fora! A jogada construída, o Thiago ajeitou. Tony Galego caprichou. Tirou do zagueiro, tirou do goleiro, tirou do gol também, Helio. Baiano aberto na direita, recebeu, invadiu a área o Baiano. Trouxe pro meio, pra perna esquerda. Foi no chão, juiz de frente pro lance. Fez sinal de negativo pro Baiano, manda seguir. O Vitória insiste. Agora o passe na esquerda pro Tony Galego. Dentro da área, Tony Galego subiu a bandeira. Olha! Lances polêmicos, Helio primeiro. O lance em cima do Baiano. Pedalou o Baiano, trouxe pro dentro. Helio, Helio de frente pra Arbitragem. Pedalou o Baiano, trouxe pro dentro. Helio, Helio de frente pra Arbitragem. A devolução pro Lopeu na frente, saiu, Helio. É do operário Lopeu, camisa número... Agora um lance polêmico. Galego recebe na direita, penetra na área e é derrubado. Mas o árbitro mandou seguir o lance. Vai mexer. Que vem sempre no contra-ataque, o Laporte traz a informação que o Vitória vai mexer mais uma vez. Jean 14. Vamos ver aqui a sinalização, quem vai sair. Aí o Edinho, preparado. Israel bate no peito, sinaliza. Vem Edinho, perna direita, batida! Deu! É do Vitória. Edinho, camisa número 20. Aí no detalhe pra você. Vai no fundo o Tony Galego, pisa na bola. Aí o cruzamento pra dentro da área, chegou o Edinho de cabeça, vai fazer! Defendeu o Israel! Aí o passe pro Lopeu, nas costas da marcação. Vem o operário, Lopeu, perna direita pra defesa do Harrison. O Lopeu infernizando a zaga do Vitória. Aí o passe na direita pro Cássio, com liberdade o Cássio faz o cruzamento. Veio por baixo, Edinho dentro da área, virou, chutou! Defendeu o Israel! O lance estava parado, o assistente com a bandeira levantada. Mais uma vez, vamos rever o lance. Será que o impedimento foi aí no Cássio? Não, que ele não tinha levado. Ah, foi no Edinho agora, ó. Aí sim. Mas olha a defesa. Vem em busca do segundo gol, que é a virada diante do operário. Bola pra dentro da área. O goleiro saiu, ficou vendido. Vai entrando, vai fazer a vitória! Gol! Gol! O César foi feliz em falar que quem estava do lado de fora ia tentar mudar o jogo. Hoje eu fui feliz, consegui voltar na jogada do pênalti, dar assistência do segundo gol também. E é daí pra frente. A gente sabe que a competição exige isso, então a gente procura melhorar sempre. A gente vai fazer aquela função, o Rodrigo César, que assumiu como treinador, disse que ia me recuar, confiou no meu trabalho e graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória, que é o mais importante. Eu queria até aproveitar aqui um momento pra poder agradecer a Thiago, os meninos da fisioterapia ali, que tratou de mim. Eu tive uma lesão agora recentemente na coxa e fiquei 17 dias e trataram muito bem. E eu pude voltar e poder ajudar a minha equipe com a primeira vitória. Isso é o que eu queria dizer. E vou continuar trabalhando pra poder conseguir dar sempre o meu melhor e ajudar a equipe sempre. Aqui no Vitória é assim, é tudo com muita raça, é tudo com muita força de vontade. Eu acho que foi uma das coisas que eu sempre falei quando eu cheguei aqui, que nunca ia me faltar raça, nunca ia me faltar vontade. Então, dependendo de como ser o gol, o importante é a gente fazer e dar os três pontos de vitória. Sem dúvida, quando eu vi a oportunidade de a bola passando ali na frente do gol, eu me joguei. Era a oportunidade de trazer a primeira vitória pra nós, a gente precisava muito. Estamos trabalhando firme a semana toda pra isso acontecer. Então, eu não ia deixar aquela bola passar ali sem eu me jogar nela. Eu tava dando a minha vida aí. Então, eu vou dar a vida aí pra ficar. Em nome de Jesus. Tá aí, portanto, essa vitória maiúscula do Vitória. E, ao meu ver, eu estava no estádio, participei da transmissão ao vivo da Maicujo. Eu vou te falar o seguinte, fã de esportes. O Vitória não merecia empatar. O Vitória merecia, sim, vencer. E aconteceu dramaticamente, aos 48 pra 49. Tony Galego ficou, inclusive, preso nas redes. Mas é isso aí, fã de esportes. Vitória suada, mas merecida. O outro clube capixaba, o Real Noroeste, também fez o dever de casa. Escanteio lá pela esquerda. Vai viajar de novo a bola pra área. O time do União, a cobrança, Neneca. Bem colocado. Ali o goleiro José Augusto, preocupado. Vai autorizar o árbitro. É o André, de perna direita. Partiu pra cobrança direta. É do União, Rondonápolis. Outro escanteio. Bola cobrada. Já viajou ali pra área de novo. A farsa defesa do time do União. Volta o rebote pro Igor. De pé na esquerda. Cruzamento pra área. Cabeçada pro gol. Pra fora. Barrona, barreira. Olha de novo o time do Real no cruzamento. Escanteio. A cabeçada pro gol. É do Real Noroeste. No passe, o Matheus Firmino saiu na cara do gol. Vai fazer o segundo. Bateu e é gol. É do Real Noroeste. Coisas do futebol. Fez o cruzamento. Lá no segundo pau. Dominou. Na entrada da área. Fez o passe. Não tem impedimento, não. Voltou. Do Jackson. Vai fazer o arremate daí. Cruzamento. Neneca. Só acompanhou ali o Neneca. Teve desvio. Cruzamento pra área. Cabeçada pro gol. Pra fora. Saiu muito mal. Real que venceu o União Rondonópolis. E ficou bem na tabela de classificação do campeonato Série D. Os clubes capixabas, se Deus quiser, irão passar de fase. Essa fase terrível que é essas fases classificatórias. Fã de esportes, o Vila Velhense já se apresentou. Já está treinando em seu CT no 138 e vem pra fazer bonito na Série B do Capixabão. Primeiro agradecer a sua presença, a Dalu, aqui, a nossa visita. Nós, no ano de 2020, estamos completando 18 anos de fundação do Vila Velhense. E em 16, final de 16, início de 17, nós nos reunimos e decidimos que já era tempo do Vila Velhense ter um espaço para dizer que essa é a sua casa. E assim foi feito. Nos apresentaram aqui esse espaço no IBS, do antigo 138 Unidos, da Vale. Fizemos uma parceria com eles. Estamos recuperando. A gente pode ver que nós estamos recuperando o gramado, que foi o primeiro momento que nós tivemos. Depois, mais ao fundo, nós construímos uma secretaria para o clube, uma cantina que nós vamos fornecer, até mesmo nesse espaço aqui, o Márcio, nós vamos disputar as categorias de bases 15, 17 e 20. Então, quando nós recebermos algum clube do interior, nós teremos aqui um restaurante para atender esses nossos visitantes. Aqui, inclusive, nós vamos ter alguns treinamentos do profissional e também já era para estar implantada a escolinha de futebol, porque com a pandemia nós paramos. E aí, em razão desse novo calendário da federação, nós vamos apresentar, vamos abrir a escolinha de futebol somente no ano que vem. A partir de janeiro. E eu queria deixar registrado que nós colocamos o nome, denominamos o nome da escolinha como Leões do Vila, até por uma homenagem à escola de samba Mug, que é aqui de Vila Velha também, que tem o leão como sua logomarca, como seu símbolo. Então, dessa forma, nós somos de Vila Velha, eu estou prestando essa homenagem à Mug também, colocando o símbolo do Leões do Vila. A gente foi atrás de alguns atletas nas posições que a gente vinha tendo uma carência antes da epidemia e chegou alguns atletas aí que a gente já conhecia, chegou um lateral esquerdo, chegou um zagueiro e está para chegar ainda um atacante. A gente já vem aí uns três anos aí nessa caminhada, trabalhando com a base, trabalhando com os meninos da casa e agora eu acho que amadureceram para chegar a hora de voltar à primeira divisão. Primeiro, agradecer a você, Laporta, mas é um agradecimento que é meio desnecessário porque você é guerreiro mesmo, é você que é a bandeira do esporte capixaba, é você que está nas vases, é você que está aonde a bola está rolando, você está, seja no Clebrandade, seja onde for. E você está aqui hoje cobrindo um time da segunda divisão, é uma honra muito grande para a gente, eu quero te agradecer de coração mesmo a você, a bande, que tem pessoas que estão sabendo que a gente está procurando fazer a coisa com dignidade, com seriedade, em prol do futebol capixaba. Eu posso lhe assegurar, Laporta, que a gente teve todos os cuidados, com todos os respeitos a essa pandemia que é perigosa e que está ativa, que ninguém pensa que não está ativa, que ela está ativa. No meu entendimento que eu tenho de futebol, vivência que eu tenho de futebol, eu espero um vila melhor, eu espero um vila apresentando um futebol melhor, um vila mais competitivo. Então os adversários todos também têm os mesmos objetivos, então a gente está mais alerta, mais atenta, porque a gente sabe que cada um tem o direito de sonhar, de pletear. Ninguém estaria aí disputando se não fosse pensando em subir, mas justamente pelo respeito que a gente tem para com os nossos adversários, a gente está procurando se preparar e se resguardar com muito mais cuidado, porque a gente viu a dificuldade que teve para enfrentá-los no início do campeonato. A equipe está ansiosa para começar logo a entrar dentro de campo, fazer o que todo mundo nasceu para fazer, que é jogar futebol. E eu acredito que essa equipe está muito bem preparada. Nós tivemos a sorte de ter um treinador super experiente, que é o Orlando, e aproveitar tudo que ele passa para a gente e colocar dentro de campo. A gente costuma dizer, aprendi um ditado com meu pai, que eu já nasci preparado, então estou treinando para poder me preparar mais e entrar em campo dia 17 e dar-me o melhor. É isso aí, Vila Velhense. Trabalho firme e forte dá resultado. Vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, Barródromo Julita Barros. Copa esperta de velocidade na terra. Eu volto já já. Não saia daí. Açaí e Companhia Distribuidora. É nesse cenário de natureza exuberante e de incrível diversidade biológica que começa a nossa história de qualidade. Açaí, complementos, polpas de frutas e frutas congeladas. O Açaí e Companhia fica localizado na rodovia Darly Santos, número 402, Vila Velha. Aceitamos todos os cartões de créditos e débitos. Açaí e Companhia Distribuidora. Telefone 3289-2299. Pneus Mauri. Pneus para todas as marcas de veículos. E tem mais. Na Pneus Mauri oferecemos serviços completos de alinhamento 3D, balanceamento 3D, suspensão, freios, troca de óleo. As melhores marcas nacionais e importadas você encontra em Pneus Mauri. Aceitamos todos os cartões de crédito Visa, Mastercard e Banescar. Avenida Vitória Régia, 1726, Jardim Asteca, Vila Velha. Mais informações? É só ligar 3349-2542. Companhia do Tênis. Somos pioneiros e líder no segmento de calçados com pronta entrega e envio para todo o Brasil. Companhia do Tênis. Telefone 2799-246-7378. Faça já o seu pedido.